DJ William, Beto na meu DJ Depois que o senhor lançou Cego, abusado Virou hit Então vai, vai Tá todo mundo fazendo Essa onda de tele e zaga Vai menina, vem senhor E tão tudo fazendo em casa Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, 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 zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tá todo mundo fazendo Essa onda de tele-zaga Ai menina viciou E tão tudo fazendo em casa Tele-zaga, tele-zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele-zaga, tele-zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele-zaga, 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 zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele-zaga, zaga, tele-zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele-zaga, 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 zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele-zaga, zaga, tele-zaga, zaga É o novo movimento que as meninas se acabam